Já faz um tempo Não, não, não vem Então você pergunta a Deus por quê O que eu fiz, Senhor, pra não, não merecer Misericórdia, Deus, eu sou teu filho Eu sou teu filho Daí que Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vêm Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é de maior O que Deus tem pra ti, como é bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia, creia em Cristo Ele é contigo Se você quer nessas promessas Levanta a tua voz, dá um glória a Deus Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, 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 não vem Não, 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 não vem Não, 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 vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti é bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Aleluia Irmãos, eu perguntei a Jesus Jesus, por que tu me escolheu? Logo eu Um macunheiro Um cheirador de cocaína Alguém que jogou o nome da família na lama Eu perguntei, Deus, por que? Por que tu me escolheu? E Jesus me respondeu Por que eu escolho as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias? Porque eu escolho aqueles que não são para confundir os que são Porque eu escolho as coisas fracas e desprezíveis deste mundo para aniquilar as fortes E durante este diálogo com Deus Ele me deu uma canção nova E eu vou cantar para você Se acomoda aí no seu lugar, cita um pouquinho Oh, não, não, não Por que me resgatou, por que me trouxe aqui, por que me queres Deus, tanto assim. Se contra o céu peguei, e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei, por que me queres tanto assim. Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite. Filho, eu quero tanto, enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser teu, filho, eu quero ser teu Deus, por que me queres tanto assim. Assim diz o Senhor, meu irmão. Filho, eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti, vaso de honra, eu vou envergonhar os que desolvam. Vou te dar vitória, por que me queres tanto assim. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser teu Deus, filho, eu quero ser teu Deus. Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui esta noite. E emprestasse seus lábios ao Senhor, e cantasse para a pessoa que está do seu lado. Filho, eu quero tanto, vamos lá. Filho, eu quero tanto, enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, cante. Te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser teu, filho, vem ser teu, filho, vem ser teu, filho, eu quero ser teu Deus. Cante mais alto pra ele, filho, eu quero tanto, vai. Filho, eu quero tanto, enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero tanto, eu quero tanto, eu te amo tanto, 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 tanto Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo Oh, na, na, na Oh, na, na, na Meu Deus Oh, na, na, na Oh, na Oh, na Oh, na Oh, na, na Oh, na, na Amém. Minha esperança é meu Mestre. Senhor, a minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Cante comigo. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é do Mestre. Oh Lord, a Deus eu entreguei O barco do meu ser E entrei no mar afora Não vejo mais o cais Só Deus e eu agora A minha vida é do Mestre. Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é do Mestre. Oh Lord, na solidão da lida Eu pude perceber As ondas grandes vêm Tentando me arrastar Pra longe da presença Ele, a minha vida é do Mestre. Meu coração é do Mestre. O meu coração é do Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é do Mestre. Oh Lord, na solidão da lida Na solidão da vida Na solidão da vida Eu pude perceber O quanto Deus me ama As ondas grandes vêm Tentando me arrastar Pra longe da presença A minha vida é do Mestre Glória ao Senhor com alegria Com santo meu coração O meu caminho O meu caminho O meu caminho Minha esperança Vem comigo! Tô na estrada Tô diferente Eu não quero voltar ao passado E estragar tudo Tô dormindo tranquilo Tô de bem com a vida Tô falando com o nosso Senhor Como nunca falei E o melhor disso tudo É que Ele responde Filho, estou contigo E jamais te desampararei A vida sempre quer de nós Uma resposta Eu não vacilarei Eu vou entrar de vez por essa porta A Deus eu me entreguei Não vou deixar Jesus por nada Nem por fraca, nem ouro Nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus por nada Nem por fraca, nem ouro Nem por ouro, nem prata Alguns amigos Viraram as costas E a menina que eu namorava Me abandonou Me chamou de cafuna Me chamou de careta Mas o homem de Deus Ele não quer sinheiro Ele quer uma flor A vida sempre quer de nós Uma resposta Eu não vacilarei Eu vou entrar de vez por essa porta A Deus eu me entreguei Não vou deixar Jesus por nada Nem por fraca, nem ouro Nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata, nem ouro Nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus pelos amigos Não vou deixar Jesus Não vou deixar Jesus por nada Nem por fraca, nem ouro Nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus por nada Não vou deixar Jesus por nada Nem por ouro, nem por ouro, nem por ouro Nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus por nada 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 Dando glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Eu vou passando pela prova Mandando glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Quando eu fazia parte da Banda Ludum Eu cantava uma música que diz assim Eu cantava uma música que diz assim Oh, Lord, I'd like to know if she's now Meu Deus, pra esse mundo eu não volto 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 Meu coração agora quer paz A verdadeira paz E o mundo eu não volto E o mundo eu não volto E o mundo eu não volto Meu Deus, pra esse mundo eu não volto Meu Deus, pra esse mundo eu não volto Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu coração agora quer paz Tu és a paz Tu és a paz A verdadeira paz Meu Deus, pra esse mundo eu não volto Pensei que eu estava feliz Eu pensei, eu pensei Fazendo sempre tudo o que quis Meu Deus, como me enganei Meu Deus, confesso que eu errei Estou aqui pra ti Estou aqui pra ti Tu estás aqui em mim Meu coração é teu E o meu amado é meu Oh, Lord Oh, Lord Jeová, Jeová, Jeová Jeová, Jeová, Jeová E se Javá Jeová, Jeová Jeová, Jeová, Jeová Jeová, Jeová Pra esse mundo eu não volto mais O que passou ficou para trás Meu Deus, meu Deus Meu coração agora quer paz Tu és a paz A verdadeira paz Ha, 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 ha E o mundo inteiro ouvirá Que agora eu sou do Senhor Estou aqui pra ti Estou aqui pra ti Tu estás aqui em mim Meu coração é teu E o meu amado é meu Eu sou de Jesus 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 Oh, Glória a Deus! Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu-be-me ganhar Eu errei Eu oldest E onde que foda Eu sou de Jesus Com o órgão E onde eu sou de Jesus Mas o Senhor me arrancou com mãos fortes Pelo amassal do pecado Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Escravo mal tratado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh Lord Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Escravo mal tratado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh Lord O mal aconselhou e eu acreditei Me deu veneno e iludido eu aceitei O mal aconselhou e eu acreditei Me deu veneno e iludido eu aceitei Eu me droguei É, me viciei Mas o amor de Deus me arrancou dali E hoje estou aqui Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Escravo mal tratado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh Lord Quem era eu? Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Ou não A droga vem pra matar A droga vem pra roubar A droga vem pra destruir Pra confundir Para iludir A droga joga filho contra pai A droga vem pra tirar a paz Mas Deus me deu vitória Mas Deus me deu vitória E hoje estou aqui Você também vai conseguir Quem era eu? Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Escravo mal tratado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Meu Deus Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Quem era eu? Precisando de Deus Oh Lord Deus me criou pra machar Jeová, Jeová, Jeová Eu fui gerado pra adorar ao Senhor O Criador Eu só não posso esquecer De onde Deus me tirou Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Escravo mal tratado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh Lord Quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh Lord Quem era eu? A droga vem pra roubar A droga vem pra matar A droga vem pra destruir Pra confundir Para iludir A droga joga filho contra pai A droga vem pra tirar mais Mas Deus me deu vitória Mas Deus me deu vitória E eu se estou aqui Você também vai conseguir Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Escravo mal tratado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh Lord Quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh oh Quem era eu? Quem era eu? Desce desse salto Quem era eu? Fica na humildade Meu amor Quem era eu? Lembra de onde Deus te tirou Oh 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 E desce Quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Quem era eu? Tira esse rei da barriga, meu amado E coloca no coração Oh, louvado seja Deus Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Sufocando o teu coração Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer O sonho de Deus jamais vai morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Unção de rosadeia Unção de conquista Unção de multiplicação Não desista, não pare de crer Recebe a cura Recebe a unção Unção de rosadeia Unção de conquista Unção de multiplicação Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua missão Recebe a cura Recebe a unção Munção de ousa de ar Munção de conquista Munção de multiplicação Recebe a cura Junção de ousa de ar Solte ser E é bom Ouvir 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 Ah, ah, ah Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar No que você me diz Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor Senhor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Me segurando Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar No que você mentir Você é a minha alma Porque você tem que ir Você tem que ir E até a minha alma Amém. Amém. Toma o teu trono, vem reina, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Amém. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Amém. 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 Apareça, que o Teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar, apareça, que o Teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Amém. 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 Nem poder, se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Passa como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar Chame este homem com fé, só Ele Ele abre o mar, não tenha medo, irmão Se atravessar a dor, Deus vai te atravessar E você vai enojar o hino da vitória Este é o meu respirar Este é o meu respirar Tua vontade Feita Em mim E este é o meu pão E este é o meu pão Tua vontade Feita Em mim Diga E eu Eu nada sou sem Ti Eu nada sou E eu Perdido estou sem Ti Este é o meu pão Este é o meu respirar Este é o meu respirar Este é o meu respirar Vivendo 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 Em mim E este é o meu pão E este é o meu pão E este é o meu pão Jesus, Tu és meu pão Tua vontade feita em mim E eu, eu nada sou sem ti Eu nada tenho, eu nada sou E eu, perdido estou, perdido estou Eu nada tenho, eu nada tenho Deus E eu, eu nada sou Tudo que temos é o seu amor É o seu amor E eu, perdido estou sem ti Pegue as suas mãos ao nosso amor E eu, eu nada sou sem ti E eu, perdido estou sem ti E eu, perdido estou É igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém te duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa, então Dono de toda ciência Sabedor e poder Oh, dá-me de beber Oh, dá-me de beber Ninguém explica a Deus Oh, dá-me de beber Tudo se faz no seu olhar Tudo se faz no seu olhar O universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém te duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa, então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvidar ou se acreditar Ninguém explica, não Ninguém explica, Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus proverá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri